Olá, começamos o Contraponto dessa semana e hoje vamos falar sobre Olimpíadas, a passagem da tocha aqui por Santa Maria e ainda as atualidades de Brasília também estão em pauta. Comigo no estúdio os nossos debatedores, professora Larissa Pereira do curso de Serviço Social. Boa tarde, Carla. Boa tarde, colegas. Olá. Professor José Maria Pereira do curso de Economia. Olá, Carla, olá a todos. Olá, e professor Lissandro Dallanore, então, da administração. Olá, olá a todos. Então, vamos começando por Olimpíadas. Nós tivemos hoje, a gravação do programa está sendo na quarta-feira, dia 6 de julho, a passagem da tocha foi nessa terça-feira, dia 5, então alguns estavam aqui na Unifra, acompanharam, eu não pude ver. Não sei se algum de vocês viu. Sim, eu acompanhei. E como é que foi, assim, a preparação para aquele momento tão rápido, né? Foi interessante, assim, a comissão de frente, extremamente extensa, a comissão de saída, extremamente extensa e a parte da tocha foi algo muito rápido. Eu quase não consegui ver que tão rápido que passou. Acho que ela ficou no meio dos carros de som, né? Isso. Olha, de relance só eu consegui ver a tocha, só vi que a chama estava acesa. É, pelo menos isso, né? Não havia apagado ainda. E estava chovendo, né? Estava chovendo. Mas é incrível, assim, tu perceber, uma avaliação pessoal, né? Mas tu perceber todo o envolvimento que foi feito para essa atividade é algo que está um pouco fora da nossa temática atual no Brasil, né? Tu percebe, assim, que o vulto do evento em si, ele é desproporcional. Não é? Um número de pessoas envolvidas, de policiais, de segurança, não é? É algo que eu achei extremamente desproporcional, talvez, para o nosso cenário atual. Como você se pensa? Mas eu acho até que a tocha, na verdade, foi a única maneira do resto do Brasil participar das Olimpíadas, né? Tirando o Rio de Janeiro, foi através da tocha. Certa maneira foi isso, porque um país do tamanho do Brasil não se envolveria, quer dizer, de como as coisas ficavam todas centralizadas no Rio de Janeiro, né? Toda, quer dizer, todos os refletores estão focalizados no Rio. Todo recurso está indo para o Rio, quer dizer, precisava, de alguma maneira, haver essa participação. Então, acho que eu também, por um lado, estava olhando, né, a questão do custo disso, né? Da tocha circular pelo Brasil inteiro durante 90 dias, né? De ponta a ponta. Claro que quem não participou também não vai se sentir excluído, né? Mas, enfim, então, eu acho que, quer dizer, o custo da tocha, considerando, eu acho que agora fazendo uma análise um pouco mais fria, considerando a proporção do Brasil em que a tocha, a cidade onde ela passou, e relacionando isso com o Rio de Janeiro, eu vejo, já que as Olimpíadas estão aí mesmo, não tem como tirar as Olimpíadas, né? Quer dizer, em proporção ao custo que está sendo gasto nas Olimpíadas, até eu acho que é uma coisa motivadora, porque eu acho que, de outra maneira, o Brasil inteiro se sentiria muito afastado das Olimpíadas, né? Então, eu estou tendo uma posição, digamos assim, politicamente correta, tá? E tentando acomodar tíncia, talvez, essa questão da tocha, né? E eu mudei de opinião a partir de ontem mesmo, quando eu ouvi a tocha, né? Quando a gente vê o envolvimento das pessoas, das crianças, e daqueles que corriam também lá em volta da própria tocha, né? Mas a gente não deve também ser ingênuo e ver que todo esse processo da passagem da tocha também teve um envolvimento de grandes grupos multinacionais, né? Que tinham interesse nessa divulgação. Eu até, como o Lisandro falou, eu achei que a tocha ficou meio que espremida entre os carros de som dos patrocinadores. Pra mim, a principal coisa... O destaque teria que ser. É, exatamente. Esses carros de som deveriam, não sei se vai ser sempre assim, se todos os lugares foi assim, mas pelo menos aqui na Unifra foi desse jeito. Quer dizer, primeiro os batedores, os carros de som e a tocha quase no finalzinho, por último lá. Então, tinha que olhar rápido, senão não ia enxergar. Eu acho que deveria ser o contrário. Primeiro os batedores, depois a tocha e bem por último os caminhões de som, né? Então, eu achei isso. Mas nada é perfeito, né? Mas tem que concordar que é emocionante tu ver passar, não é? Principalmente porque logo depois que passou eu percebi que talvez essa foi uma oportunidade única na minha vida, não é? Tenho dúvidas se em algum momento no futuro eu vou conseguir, como brasileiro, acompanhar novamente uma tocha olímpica no Brasil. É, mas a probabilidade é bastante baixa. É muito baixa, né? Então, por esse lado também é algo emocionante, né? De tu perceber isso, um fato único. É, talvez se nós estivéssemos num momento diferente, numa conjuntura, numa atmosfera mais favorável no Brasil, né? Porque a nossa conjuntura atual, ela é desfavorável pra gente fazer festejos de tocha, né? Porque o que a gente percebe muito nos nossos grupos de amigos, nas rodas de conversas, né? É de que as pessoas criticam muito em virtude de que nós estamos vivendo problemas tão grandes, né? De impactos tão drásticos na nossa vida cotidiana, que essa questão da tocha olímpica, né? Isso vai agregando valor para a desmotivação, muitas vezes. O professor, eu acho que viu um lado positivo, eu acho que isso é importante, né? Mas algumas críticas são feitas justamente nesse viés que o professor Lissandro trazia no início da sua fala. Que há um investimento muito grande desses municípios pequenos, de médio e grande porte, pra quando essa tocha, né, ela for transitar. Então, é um aparato policial, é um investimento também nos próprios investidores locais de determinadas marcas, né? Então, há toda uma outra conjuntura que envolve isso e que, por vezes, sim, deixam as pessoas desgostosas, né? Mas, entendo quando o professor Lissandro fala que talvez tenha sido um momento único, né? A ver a tocha passar, mas entendo que seria melhor, né? E talvez as pessoas estivessem mais envolvidas, porque, mesmo assim, eu achei que o envolvimento foi pequeno. Não sei se também o clima, aí eu digo o clima de chuva também desfavoreceu, porque depois teve atividades culturais, né, que se estenderam no decorrer da noite ou no início da noite e que não teve muito envolvimento da população. Não sei se isso também ficou inacessível pra algumas pessoas, mas não vejo, assim, que esse evento, ele tenha enriquecido, ou ele tenha dado uma, tenha sido de grande amplitude, em virtude dessa nossa conjuntura mesmo, que é bastante delicada. Uma situação, agora o professor Lissandro, que acompanhou, então, nos traz essa perspectiva, essa emoção de quem participou. Eu confesso que estava aqui no laboratório, aqui no sétimo andar, no prédio 14 da Unifra, né, no nosso conjunto 13, e eu ouvi, assim, ouvi os batedores, ouvi os carros de som, mas é interessante, assim, quando a gente tem esse testemunho, porque há alguns programas, um ou dois programas, nós debatimos aqui a questão das Olimpíadas pelo viés da segurança, essa inconformidade, essa perspectiva que não é, assim, das mais animadoras, né, em função do aparato, de toda a estrutura que é preciso montar no Rio de Janeiro, em função disso, mas é interessante esse contraponto, né, na própria temática ao longo do tempo. Sim, é, porque uma coisa, nós, quando estávamos falando um pouco mais afastados do próprio evento, o professor Pereira coloca muito bem isso, não é, que esse circuito, vamos dizer assim, nacional da tocha olímpica pelo Brasil, talvez ele sirva para aproximar um pouco do espírito olímpico mesmo, não é, e tu se sentir, muitas vezes, privilegiado também como brasileiro, não só o Rio de Janeiro. A questão da segurança, eu tenho uma percepção nos últimos dias que o Rio de Janeiro vai ser blindado, não é, eu não sei o porquê, mas eu estou com essa percepção que, de alguma forma, governo federal, governo estadual e municipal, de alguma forma, eles vão fazer uma barreira tão pesada na questão da criminalidade no Rio de Janeiro, no momento da Olimpíada, que eu acho que este não vai ser um fato que vai influenciar diretamente as Olimpíadas, porque as mobilizações agora, as forças armadas, no monitoramento, é, mas eu acho que vai ser muito mais forte, até porque como vai concentrar tudo em uma única cidade, é, eles vão fazer, vai ser uma cidade maravilhosa, talvez por esse período, não sei porquê, mas é uma percepção que eu tive nos últimos dias acompanhando algumas reportagens a respeito disso, a infelicidade é que isso não vai ser para sempre, vai ser só para esse momento, depois nós voltamos para a realidade, da insegurança pública do Brasil. Nós temos ainda... Bom, queria voltar para a tocha ainda, antes de estender. O que eu percebi, por exemplo, na cidade, foi uma expectativa, um preparo para receber a tocha, eu acho que mais do que proporcional, por exemplo, as alterações no trânsito, que foram antecipadas pelo jornal, com mapas, todo o fechamento do centro, das BRs que vêm de acesso, enfim, em faixa velha, principalmente, esperavam uma comitiva enorme, entendeu? E coisa que não era tão grande assim, na verdade não era grande, nem tão grande... Nem Porto Alegre vai fazer tanto essa estrutura. Porto Alegre não vai fechar nada, Porto Alegre simplesmente quando vier essa comitiva, o trânsito vai ser aberto de alguma maneira, ou parado para passar a comitiva. Então eu achei desproporcional, realmente, porque cria-se uma expectativa que seria enorme. Mas eu acho assim, eu continuo achando que a questão da tocha, ela pode, de alguma maneira, dar essa participação maior dos outros estados. Mas com certeza, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que os gastos, e isso vai aparecer, porque muita coisa está sendo feita, talvez a toque de caixa agora, que não ficou pronto. Com um custo muito maior, muitas vezes. Com um custo muito maior. E a gente vai ter, assim como na Copa do Mundo, depois que acabar as Olimpíadas, o debate vai ser em relação a isso. Vai ser em relação à corrupção e aos... Os custos extras do processo. Desproporcionais. Um ponto que é interessante já, que estamos falando do lado positivo agora, esse contraponto ao longo das semanas, que foi se construindo pela passagem da tocha, a gente tem aí o assunto, um tópico importante, fundamental, que é dos atletas envolvidos. Nós temos aí classificados cerca de... Mais de 450 atletas. Nós temos aí, pelo menos, 66 no atletismo. Vamos vendo aqui a nossa sequência. Eu não sei se vocês têm acompanhado, se vocês já estão torcendo por alguém. Basquete, temos 24. Boxe, 9. Canoagem, olha, então o Gilvan, né? Nosso Santa Mariense aí, representando a cidade nas Olimpíadas. Ciclismo, então vamos indo. Eu faço uma aposta, não é? Que talvez esse venha a ser os melhores Jogos Olímpicos do nosso país, não é? É essa a expectativa que eu tenho. Participação, né? Porque são os primeiros, né? Nosso país são os primeiros. É, mas eu acredito que talvez em número de medalhas, em posicionamento, a gente não vá ficar em primeiro lugar, não consigo perceber isso. Talvez a gente fique em terceiro, quarto, e já acharia extremamente importante isso, não é? Dentro da nossa casa, a gente conseguir mostrar uma representatividade. E nós temos hoje um grupo de atletas de alto desempenho aí, que nos potencializam a talvez falar, não é? Nessas questões. E isso talvez venha a trazer um alento para toda a população, não é? É nós estarmos muito próximos dos nossos competidores, não é? Dos nossos atletas e verificar todo o empenho deles, porque eu acredito que eles vão dar muito mais, não é? Do que eles poderiam dar se o evento fosse fora do Brasil, não é? Porque vai ser na nossa casa. Eu acho que o Brasil deve ganhar mais medalhas do que ganhou nas outras Olimpíadas. Quer dizer, racionalmente, deve acontecer isso pelo investimento que foi feito em preparação. A gente sabe que vários atletas têm, inclusive, treinadores estrangeiros, que estão sendo pagos, eu acho que bem pagos, para eles virem para o Brasil. Então, eu acho que seria uma frustração muito grande se o Brasil realmente não ganhar mais medalhas do que ganhou nas outras Olimpíadas, não é? Porque a gente sabe que o número de medalhas de ouro que o Brasil ganhou foi sempre muito restrito, não é? Então, tem que ver como é que está a questão dos outros países. Mas eu acho que a tendência é essa, não é? Mas mesmo assim, o Brasil não vai ficar, eu acho que entre o terceiro e medalhas, eu acho que vai ser um pouquinho mais para trás. Mas é inegável, né? Acho que é bastante otimista. Mas é que é, sonhar é... Mas é inegável que está em casa. Você vai pegar os norte-americanos, você vai pegar os russos, os alemães... É que os russos estão desfalcados, não é? Eles tiveram um sério problema lá, a questão do doping, não é? Ah, é isso mesmo. Então, a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia e agora, eles estão extremamente desfalcados dos seus principais atletas, vamos dizer assim, não é por uma questão do doping. Então, talvez aí a gente tire um dos grandes concorrentes do nosso país, não é? Claro, nós vamos ter a China, muito forte, não é? Estados Unidos, alguns países da União Europeia, talvez possam ser destaques. E surge o Brasil lá por terceiro ou quarto. Essa é a minha expectativa. Aí a gente tem que pensar também que a gente tem a torcida em casa, né? Então, talvez... É, isso conta. Isso conta bastante. Então, com a participação da população assistindo os jogos, assistindo as apresentações, assim por diante. Cobertura de mídia muito mais forte. Eu acho que isso também contribui até para que o próprio atleta se sinta motivado, né? E coloque um gás a mais para, quem sabe, conseguir até superar as suas próprias expectativas, né? Estar em casa é sempre mais confortável, né? Sim, dúvida. Com a força do... Mas a responsabilidade é muito maior também, né? A cobrança em cima deles também vai ser. Eu acho que já tem essa percepção que eles têm que dar esse envolvimento. Agora, tem um detalhe, né? A gente sabe que o professor até comentou que teve um investimento anterior nesses atletas, né? Em algumas áreas até que a gente não via grandes visibilidade, né? Investimento. Que isso não cesse aqui, né? Que isso perdure e que essas novas modalidades e que esse investimento nos sujeitos, nesses profissionais, ele continue sendo apostado, né? E apostar significa investir em infraestrutura, em equipamentos... Isso que a Larissa está falando é muito importante, porque é a questão do patrocínio, por exemplo. Que depois, agora, está muito fácil, porque as Olimpíadas aqui no Brasil, está todo mundo investindo, o próprio governo, investindo bastante, mas a gente sabe que depois que passam as Olimpíadas, é difícil esses atletas se sustentarem, viverem disso, por exemplo, né? Então depende muito de patrocínio. E do governo a gente sabe que não vão poder contar lá muito, né? Porque a gente tem histórias, eu vi algumas histórias de atletas que eles tinham duplas jornadas de trabalho, além de treinar na sua modalidade, né? Então, assim, somente agora, próximo às Olimpíadas, é que eles tiveram investimentos de patrocinadores e outras esferas. Eu acredito que talvez nesse contexto, o principal resultado que nós vamos ter, talvez, é a população mais jovem, aquela que ainda está próxima a entrar nesse contexto olímpico, ou de diversos esportes que não estão na grande mídia, vai ser um grande fator de publicidade. Talvez a gente tenha aí o surgimento de novos atletas para o futuro, associados a essa percepção, que muitas vezes a gente tem esportes que nós não acompanhamos aqui, que fazem parte das Olimpíadas. E talvez uma gama muito maior de pessoas vai se envolver. E aí vão surgir patrocínios, talvez, do pai, da mãe, de empresas de pequeno porte, em atletas específicos que vão mostrar um alto desempenho em algo que não era percebido antes, né? Por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas foi bem polêmica, inclusive, a apresentação, a temática, né? Da Agora é Maria na Jamaica, um Globo Repórter que nós tivemos, sobre, inclusive, um dos assuntos, né? Um dos pontos, assim, abordados foi o Usain Bolt, né? Que é um atleta, referência para as crianças e todos querem ser Usain Bolt. Então, o esporte, ele tem esse potencial, né? De transformar vidas, né? Direcionar o futuro de muitas crianças. E no Brasil, nós todos sabemos, seria um grande investimento, né? Essa persistência, esse acesso permanente ao treinamento, esse acompanhamento, esse patrocínio, né? Quando essa criança tem esse potencial. Ah, sem dúvida, a gente vê o diferencial que tem escolas que ofertam diferentes esportes e que tem estrutura para isso. Porque não adianta querer ofertar um determinado esporte, né? E não ter estrutura para tal. Então, não adianta eu querer fazer uma escola de circo dentro de uma sala de aula pequena se eu não tenho estrutura para isso. Então, a gente vê a diferença que faz, a gente que transita em determinadas escolas, principalmente escolas de periferia, o quanto isso impacta lá dentro da sala de aula, né? Nas relações entre colegas, né? Na continuidade, na permanência do aluno em sala de aula e na conclusão daquela etapa escolar para aquelas escolas que não têm nenhuma infraestrutura, né? E que não têm essa perspectiva de trabalhar com esses dois vieses, né? De cultura, de educação, de esporte e assim por diante. Bom, mas... E depois, né? Já que o nosso programa tem abordado tanto, assim, essa questão, nós vamos acabar tocando, voltando, a Brasília, a Lava Jato, que afinal de contas não nos traz necessariamente surpresas, né? E o depois, né? Das Olimpíadas, como vocês veem, assim, após... seja qual for a nossa colocação, né? Voltamos... Eu acho que após as Olimpíadas nós vamos nos deparar com alguns elefantes brancos construídos que não vão ter nenhuma função, não é? E não me espantaria até a própria demolição de alguns espaços que foram criados exclusivamente para a operação das Olimpíadas. Eu acredito que a única coisa que vai ser utilizada é os apartamentos, não é? Que são blocos extremamente potenciais ali, né? Três mil e poucos apartamentos. Isso, é. Todos eles mobiliados com ar-condicionado. Como é que vai ser feito as vendas ali, né? Se, por exemplo, quem participou, os atletas já vão ter preferência para comprar aqueles apartamentos. Vamos ver, né? É, e nós vamos ter que acompanhar, acho que tá... Os critérios de seleção. Porque é uma área nobre, não é? Que ficou, na verdade, o Parque Olímpico no Rio, né? É que não vai ser muito forte, né? É, que foi, se eu não me engano, foi justamente nesse espaço que desalojaram uma determinada comunidade, né? E que a comunidade hoje, ela está a ver navios, né? Sem nenhum espaço fixo no Rio de Janeiro. Não sei se é bem esse, né? Se é bem esse, mas é bem no centro ali, bem central, né? Não, ele é mais afastado. No centro ali é a parte da remodelação do porto ali, onde foi o Museu do Futuro ali. Ali teve uma remodelação, talvez essas pessoas são mais dali. Que é onde, que é a primeira Olimpíada que a tocha oficial não vai ficar dentro do Parque Olímpico, né? Vai ficar lá no porto revitalizado do Rio de Janeiro. Que vai ser o espaço de shows e de toda a parte cultural das Olimpíadas. Vai ser nesse espaço que foi todo ele remodelado. É, mas que tenha um bom destino, né, professor? Que tenha um bom destino, que a gente não perca esses investimentos e que a gente otimize o máximo deles. Porque a nossa preocupação, justamente, é também um dos pontos que a população está se atentando agora. Esses investimentos que são feitos, portanto, para a Copa do Mundo, quanto para a Olimpíadas, são recursos que, de uma forma ou de outra, eles são recursos públicos, né? São recursos que dependem do trabalho da população, que está indo todo o recurso para aquele espaço. Então, é importante que a população hoje cobre e que a população fique atenta, né, aonde que o seu dinheiro está sendo investido. E se aquele investimento é prioridade ou não é. Eu estive observando uma matéria, comparando com a Copa do Mundo, né, mas nós temos alguns espaços que foram construídos para a Copa do Mundo, e é um estudo técnico, diz que a viabilidade, quer dizer, o retorno daquele investimento nem em 200 anos. Bom, aí a gente vê um pouco do recurso. E a gente sabe, hein, né, que a Copa do Mundo foi algo traumático. No caso dos estádios, pior ainda, né, fizeram estádios em lugares, por exemplo, Brasília, que não tem nem time na primeira divisão, em outros lugares, né. Na Amazônia, não tem nada. É, quer dizer, a grande expectativa é que talvez o Rio de Janeiro se torne um grande polo olímpico, vamos dizer que lá para todos os esportes trabalharem a sua qualificação e a sua manutenção, a sua capacidade de competição lá, porque daí vai ter toda uma estrutura pronta. É, e tem uma questão, né, que a gente, quando isso foi, quando o Brasil foi aceito, né, não se imaginava, não tinha como se prever, né, que hoje nós estaríamos nessa situação econômica, política. 18 aos 80, né. É, tão desfavorável, então, assim, é muito complicado. Eu sei que a população cobra, né, cobra educação, cobra saúde, com toda razão, investimentos nessas áreas, só que, obviamente, lá em 2013, 2013, professor? Eu acho. 2012? Nada, foi antes, eu acho. Foi a... o Lula era presidente ainda, eu acho que era. É, então. Era o segundo mandato do Lula. Então foi... É, mas administrativa poderia, administrativamente poderia se prever. Não, mas não é essa conjuntura. Não é que tu faça uma gestão de longo prazo. Não, a conjuntura... Não, não é, mas eu digo exatamente da conjuntura, né. Imagina a autoestima, né, dos brasileiros, a situação que se encontrava e a situação hoje, né. É. Quer dizer, passou, houve uma mudança radical. Mudança de raça. É. Quer dizer, nem estávamos tão bem naquela época e nem estamos tão mal agora. Mas nós podemos ver aí no cenário internacional que tem países que não aceitaram fazer Olimpíadas, né. Não, mas daí é uma questão de prioridade na gestão. Daí a gente vai... Mas logo o Brasil pega logo as duas, entendeu? Pega a Copa do Mundo e a Olimpíada. Duas. Dois grandes eventos. Então, com intervalo de dois anos, fazendo um investimento absurdo. Porque uma coisa são países, por exemplo... Com uma crise no meio. Que já tem toda uma... Uma infraestrutura pronta que é só adaptar. E o Brasil, no caso das Olimpíadas, tem começado zero. Fazer tudo. Praticamente. É muita coisa, né. Bom, nossa... E a Copa do Mundo, muitos estádios, né. Que também nem precisava fazer tantos estádios, mas a FIFA exigiu, né. E o pessoal que exigiu da FIFA está todo mundo preso hoje, né. Isso que dói mais, né. É, bravo. É verdade. Bom, mas então, com esse dado polêmico aí, a gente passa, né, para o próximo bloco de Contraponto. Nós voltamos, então, a abordar questões, atualidades de Brasília, Lava Jato, enfim. Todas essas complicações que nós já viemos acompanhando há alguns meses. Não saia daí. Inocência é a energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro. Cuide das nossas crianças. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a Escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, supervidro e Blasboy. Você pode fazer parte da Liga, selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar, pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós! 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Voltamos com o Contraponto. Este segundo bloco é para abordagem de atualidades de Brasília, Lava Jato. Nós temos o processo de impeachment que, inclusive, hoje teve como prazo final, hoje, quarta-feira, 6 de julho, prazo final para que Dilma se posicionasse, emitindo aí alguma declaração em sua defesa. Professor Pereira comentando aqui no intervalo sobre o silêncio da presidente. Pois é. Será que essa é a melhor estratégia? É uma coisa difícil, né? Porque, pelo menos no futebol, se diz que a melhor defesa é o ataque. Porque, enquanto o time está atacando, o outro está se defendendo. Então, a probabilidade do time que ataca levar a gol é muito mais difícil. Trazendo isso para a política, na verdade, a gente pode olhar a questão da Dilma, que hoje é o último prazo e ela simplesmente soltou uma nota que foi lida pelo José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, que é o defensor principal da Dilma. Nessa nota, rapidamente, ela diz que não cometeu nenhum ato criminoso. Na verdade, os decretos que ela assinou foram atos administrativos, burocráticos, orçamentários, e que não partiu dela. Quer dizer, ela assinou isso porque os escalões inferiores, técnicos, melhor dizendo, recomendaram ela fazer isso. Então, ela continua. E que é uma coisa que... E ela vai mais além e diz que, na verdade, não existe nenhum país do mundo em que o presidente tenha sido caçado ou impedido por causa de questões burocráticas. E eu acho que é verdade isso também. Então, esse é o posicionamento dela. Ora, cabe discutir se ela está agindo... Se a melhor estratégia é essa, ou se ela deveria... Outra explicação por que ela não foi seria essa. Quer dizer, ela indo se defender, na verdade, ela estaria já admitindo alguma culpa. Como ela coloca que o impeachment foi um golpe, um golpe parlamentar, ela estaria compactuando com o golpe. E essa segunda parte, eu acho, a parte mais sustentável da argumentação. Resta, então, agora esse processo culmina praticamente durante todo esse mês de julho. Não vai haver nada porque tem um período para o relator fazer o seu parecer, que é um do PSDB, escapou o nome dele agora, mas a gente já sabe qual vai ser a posição dele o tempo todo. E depois tem mais um prazo. Ele parece que tem até o dia 12 para fazer o seu relatório. E aí a defesa tem até o dia 27, se não me falha a memória. E só no dia 2 de agosto é que o processo é retomado. Então, os dois pareceres vão ser discutidos, tanto da defesa quanto da acusação. E aí, se for aprovada a acusação, aí segue o processo para a plenária, vai discutir pelo plenário. Aí são 81 senadores e ela precisaria de 54 votos para poder caçar a Dilma. Então, é mais ou menos esse o processo. Mas resta saber, já que a Dilma não foi nessa etapa, se ela iria no plenário, caso o processo tenha andamento, se defender. Eu acho que essa que é a questão. A discussão é essa. Ou isso é um risco calculado, ou ela estaria desalentada e sem forças psicológicas para contra-atacar. Essa é uma preocupação, porque a gente não vê mais, aí cabem duas análises. Se a mídia não está mais noticiando a circulação da presidente Dilma pelos diversos locais do Brasil, ou se ela realmente não está mais circulando de uma forma tão efetiva como era antes. Logo depois do processo de afastamento, nós percebemos que ela teve diversas ações em diversos locais e ela aparecia muito mais em público, participou de diversas entrevistas direcionadas para alguns meios de comunicação internacional, nacional e assim por diante. Mas nas últimas duas ou três semanas ela está extremamente afastada. O professor Pereira falava muito mais na questão de reclusão, né? Parece que ela está cada vez mais se fechando num círculo muito restrito de pessoas que podem, de alguma forma, defendê-la. É que talvez, pode ser que, em virtude dos encaminhamentos de até então, ela tenha visto que não adiantaria ela se expor ainda mais. É, isso a gente já sabe. Se ela fosse falar, seria absurdo. E que o dom dela não é oratória, que ela tem muitas dificuldades, principalmente se for questões espontâneas, né? Que ela vai ter que, de forma imediata, responder aos questionamentos feitos. Não que ela não tenha informação, mas que talvez ela não saiba elaborar a melhor resposta. Aí, ali seria pinga-fogo, né? Ali seria, a gente sabe que tem alguns... É, talvez ela estivesse mais, sendo mais exposta do que já foi, né? E que ela guarda o último recurso. E talvez, neste último recurso, ela venha, assim, então, se expor e falar, né? Em sua defesa. Mas também, essa questão que o professor aponta, de que também pode ter sido uma estratégia, porque ela afirma que foi golpe, né? E pode corroborar, né? Até a favor dela. Entretanto, o que que eu percebo, assim, enquanto população, né? Que talvez as pessoas quisessem escutar ela. Talvez as pessoas quisessem escutar dela, diretamente, sobre aqueles questionamentos... Agora, sobre a parte psicológica dela, talvez ela queira, não sei, assim, psicologicamente, sair como mártir desse processo, sabe? Uma outra tese, uma outra tese, sabe? Uma espécie de Joana d'Arc que está sendo queimada e que ela quer passar para a história. Como uma presidente, a primeira presidente mulher, no caso do Brasil, que vai ser caçada, supostamente, né? E que aí seria por causa disso, por ter sido mulher, por viver num ambiente de política corrompida, né? E, obviamente, eu acho que a imagem que a Dilma tem no exterior, acoplada com a imagem do Lula, é de injustiçada. E ela age dessa maneira, em alguns momentos, ou agia, pelo menos quando estava no poder. Eu acho que são várias coisas se cruzando aí nesse meio tempo. Agora, uma coisa é certa. Eu acho que ficar muito afastada seria um tipo assim, quem cala consente. Eu acho que isso aí é complicado. Eu não sei se a grande imprensa não está dando destaque, porque o que eu li é, assim, que ela tem viajado, tipo, fizeram uma vaquinha, que ela juntou rapidamente 500 mil reais, então tem viajado, mas ainda assim, não em grandes veículos, mas, por exemplo, rádio do interior, lá de Pernambuco, coisas assim, que eu acho que, para mim, essa estratégia também não adianta muito. É, e daí tem uma questão assim, né? Tem outros meios que a gente acompanha, assim, que ela tem se comunicado com a população, né? Até via internet, fazendo... Ela tinha um, não sei se é blog, exatamente, mas tinha uma comunicação sobre esclarecimentos sobre Bolsa Família, junto com a ex-ministra Tereza Campelo, que elas estavam fazendo respostas online, né? Então, tinha... Elas estavam buscando outras estratégias que aí não requereriam, né? Uma questão de investimento muito grande. Até porque a gente sabe que quando ela se desloca para outros espaços, as pessoas dizem, ah, mas precisou fazer vaquinha, isso e aquilo. Mas o deslocamento de uma ex-presidente, não vou dizer ex-presidente, porque ela continua sendo presidente, ainda não foi impedida, né? Momentaneamente, do presidente Dilma se deslocar, é um custo muito maior, porque tem uma questão de segurança, tem toda uma questão, um aparato diferenciado. E hoje não precisa de uma presença física. Por exemplo, eu acho... Eu não sei se isso é possível, se legalmente é possível, mas, por exemplo, veiculações de mostrar o que o governo Dilma trouxe do Bolsa Família, quer dizer, fazendo com que a população apoiasse ela de alguma maneira e sensibilizasse os senadores. Eu acho que esse que é o processo. E esse pessoal reage politicamente. A gente viu o que aconteceu agora. E principalmente novas propostas, né? A partir daí, vencido o processo do impeachment, o que nós vamos apresentar para a população? Ou que ela apresentasse, o que ela está dizendo, seria assim, por exemplo, se ela não fosse impedida ou caçada, ela reassumiria e, por exemplo, faria o quê? Marcaria novas eleições, por exemplo. Então, algo assim, tendo uma proposta que pudesse ser negociável o retorno dela e pudesse trabalhar isso aí no Congresso. Mas isso aí não está claro. Quer dizer, vai deixar para a última hora fazer isso? Esse é um negócio que tem que martelar e falta... É, mas tem uma questão, né, professor, que é a questão da negociação. Novamente a gente entra no campo das questões partidárias, né? E de relações de poder, relações políticas muito fortes lá dentro. Ela já era inegociável antes, né? Agora que ela está num processo de impedimento, me parece ainda mais restrito isso, porque o acesso fica mais difícil, né? Ele não... o trânsito, as negociações, eu acho que elas ficam mais complicadas também. E nós exigirmos, talvez, agora, propostas claras, até então não se teve proposta clara de lado nenhum. Mesmo antes a gente não tinha propostas claras. Então, talvez, e também como é que ela vai fazer uma proposta em cima de algo que é muito subjetivo, porque ela não sabe como é que vai ser as relações políticas que vão se dar se, caso, ela volte. Sim, mas eu acho que a pior da situação é não fazer nada nesse momento, ficar esperando que as coisas só piorem. Quer dizer, eu acho que eu estou de acordo com essa questão, né? Quer dizer, o que ela tem a oferecer? Ela praticamente não tem nada a oferecer. Nada? Elas, né? Então, o que tem por trás o PT, né? Sei lá, mas o PT aparentemente não está com muita vontade de ajudar. De dar no barco também. A ausência do Lula nesse processo é sintomática, né? Então, eu acho que essa questão, não sei se é estratégia, mas a Dilma parece que está solitária, está sozinha. Mas mesmo essa imagem de solitária, de sozinha, de abandonada, eu acho que isso aí o marqueteiro também pode trabalhar. Trabalhar muito bem. Óbvio. Um ponto, né? Um dado mais atual, assim, em torno dessa discussão sobre impeachment, processo, Brasília, foi a entrevista do Leandro Karnal, no Roda Viva, nessa segunda-feira, dia 4 de julho. E, entre outras coisas, ele defende, ele que é historiador, né? Professor da Unicamp e a Gaúcho, né? Ele é de São Leopoldo, se não me engano. Ele se posiciona claramente, não, eleições gerais, né? O mais correto seria convocar. Vocês pensam que, se a Dilma vier a se reposicionar ali, né? Não vencer o processo de impeachment, se estabelecer novamente na presidência, vocês pensam que ela faria isso? Eu acredito que até ela pode ter vontade de fazer isso, mas ela não vai conseguir fazer no Senado e na Câmara dos Deputados qualquer encaminhamento a respeito disso, porque nós precisamos de uma mudança da nossa Constituição para que isso aconteça. Ela não teria esse poder. Ela pode encaminhar um projeto. Ela pode encaminhar um projeto, mas ela teria que conseguir aprovar. E aí a gente sabe que nós temos lá um grupo que não quer largar o poder, né? Que já estão lá há 44 anos lá naquilo lá. E para que eu vou abrir mão de mais dois anos, de mais seis anos, dependendo se é o Senado? Mas daí tem uma questão. Se a população, aí eu vou entrar novamente na questão da população, se a população apoiar, se a população aprovar essa proposta e aí se manifestar de forma ativa, de forma objetiva, incisiva, a gente sabe que aquele Congresso também se move de acordo com os interesses populares. Mas aí nós voltamos no assunto. A Dilma deveria colocar isso de forma clara, divulgar isso, colocar em todos os meios, porque aí a população daria também o apoio. A Larissa tocou num ponto-chave aqui. O papel da população. A população está esperando alguém que dê um... Das massas. E aí nós temos assim, as massas só vão se movimentar em duas direções. Ou o Temer vai muito mal, comete muitos erros, e aí o pessoal vai sair nas ruas e isso beneficia a Dilma. Ou vai haver, digamos assim, não sei se espontaneamente, ou de algum chamamento... Induzido. Induzido do pessoal se mexer. Eu acho que as ruas... Antigamente eu falava muito aqui que as ruas não tinham influenciado em nada, mas a gente viu que não influenciou em volume. Não foi tanto volume como, por exemplo, lá em junho de 2013. Nada disso. Nem teve aquela força que teve naquela época. Mas a gente, pelo menos, serviu para quê? Para que os deputados e os senadores se sensibilizassem contra a Dilma. Isso foi o bastante. Agora teria que fazer o processo inverso, se sensibilizar a favor da Dilma. E eu acho que aí, de novo, não quantitativamente, mas se o pessoal sair na rua fazer algum tipo de barulho, mexe com a zona de conforto dos senadores lá. Eu acho que é o único jeito. Porque esse ano nós temos um fato totalmente atípico, não é? Ou não, não é atípico. Vamos dizer, é normal. Nós temos eleições municipais, não é? Sim, é. Então, é um outro fator positivo, talvez, para que surjam propostas para o encaminhamento. E isso a gente já comenta aqui, talvez, o timing, né? Se perca o timing. Nós estamos aí, vamos dizer, um mês do processo ter o seu encaminhamento, talvez, a última etapa do processo e não foi feita nenhuma articulação. Pelo menos eu não consegui perceber essa articulação, talvez exista isso num grupo mais restrito ou em outro grupo que a gente não tenha tanta percepção. Tem uma questão, né? Que a gente falava das relações de com quem que vai ser negociado, né? Essas questões, caso ela volte, né? E eu acho que uma das dificuldades que ela vai encontrar é a negociação com o próprio partido. A negociação com o próprio partido. Porque será que o próprio partido tem interesse nessas novas eleições? Por aquilo que parece que quem é mais receptivo a essa ideia é o Renan Calheiros. É o Renan que tem mais levantado, tem algum grupo em torno dele. E é o mais reticente em relação ao apoio com o Temer. Eles não se relacionam muito bem o tempo inteiro. Então, mas o Renan Calheiros, com esse monte de processos, né? E dois, eu acho que ele é réu. Então, fica difícil. Mas, por incrível que pareça, eu acho que a entrada no Congresso seria via o Renan Calheiros. Mas o Renan Calheiros, quer dizer, esperto daquele jeito, é um balcão de negócio. O que a Dilma tem para oferecer para ele? Mais do que os outros oferecem. Eu acho que essa é a questão. Se tivesse alguma coisa que ela não tem, né? Alguma garantia no STF, por exemplo, isso daí já ajudaria bastante, né? Mas acontece que foi, ela nomeou alguns do STF, mas o pessoal age por cabeça própria, né? Então, eu acho que fica uma situação bastante complicada, né? Sim, sim. É, claro. É, esse assunto da justiça, ontem já discutimos, ontem é algo complexo, né? É, extremamente. O professor Sandro poderia nos ajudar muito nesse encaminhamento. Vamos esperar o próximo programa, por exemplo. Só tem um que a gente sabe sempre o comportamento dele, pelo menos, é o Gilmar mesmo. De Tilínio. É, esse sim. Esse daí é a posição dele, é sempre uma posição que a gente já pode deduzir o que ele... Sempre, sempre mais à direita, a posição sempre... Ele foi indicado pelo PSDB e o PSDB não tem nada a reclamar, né? Com certeza dele, né? Acho que foi uma das únicas indicações do PSDB. É verdade, é verdade. A professora Larissa não estava na gravação, quando nós falamos na gravação que foi feita nessa terça-feira, dia 5 de julho, então, em que falávamos, né? Sobre as medidas impopulares do Temer. E o professor, em outros momentos, o professor Pereira falava que nós já vivemos um parlamentarismo sem ser, né? Eu não sei como vocês, hoje, em relação a essa autodeclaração, assim, medidas impopulares, estamos tomando ele, ele declarando isso, né? Em relação a essa conjuntura que o professor destaca que se estabeleceu no nosso país, como vocês veem essa questão, né? Porque se nós partirmos dessa prática, sim, é um parlamentarismo sem ser oficialmente, ele tendo esse tipo de postura e assumindo esse tipo de postura, como vocês veem, caso ele venha a assumir efetivamente o processo de impeachment, acontece e ele é o presidente de fato, né? Como vocês veem esse contexto, né? Essas medidas impopulares, essa falta de apoio, essa... É que quando a gente fala medidas impopulares... Ele fala, né? Ele... Virão, virão, até hoje não vem. É, ele disse, virão medidas impopulares, é bem, é trabalhar com o subjetivo, né? A gente não tem nada concreto, nada poupável. Mas o que me parece muito impopular é justamente aquilo que a população mais precisa. A população precisa de quê? A população precisa de saúde. E a gente sabe que os cortes na saúde, principalmente, ameaça contra o SUS. Já estão acontecendo essas? Já estão acontecendo. Então, isso não é mais do que uma medida impopular. É um direito que está sendo vedado, é um direito que está sendo desmanchado, desconstituído. Eu acho que é muito mais do que... Mas antes ele abriu o saco das bondades, né? Porque o funcionalismo público... Judiciário. Bastante seletivo, as bondades dele, né? A renegociação das... Olha as castas aí, olha as castas que eu falava. Bastante seletivo. O programa passado, né? Então, primeiro, isso demonstra que ele não tem tanta segurança, assim, nessa base do Congresso. Porque, senão, ele já viria logo com as medidas, tais medidas impopulares. Ele até agora não arriscou nenhuma. Bom, mas a própria extinção temporária do MINC, né? Do Ministério da Cultura, já mostra essa insegurança... Mas ele vai e volta também, né? Ele não é... Depende da maré, né? É só para testar. Então, não tem segurança nenhuma. E eu acho que esse parlamentarismo, quer dizer, o Michel Temer, ele seria o primeiro-ministro. Essa experiência ele tem, porque ele tem, acho que tem dois mandatos com o presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele sabe muito bem articular. O que ele não sabe, né? É, digamos, se expressar, discursar. Se a Dilma é ruim, eu acho que o Temer é muito pior ainda. Ele fala, fala, fala e não é nada. O Temer nem olha para a câmera quando ele fala, né? Uma coisa... E nem mexe os lábios, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. É o tipo mordomo inglês, né? É o mordomo inglês. Não tem como, né? Mas eu acho que a situação política... Agora, depois, a gente não discutiu aqui, mais à frente, a gente não tem que começar a discutir a questão municipal, né? Eu acho que é interessante as eleições municipais, eu acho que... As coligações... Não, exatamente. Porque vai ter o quê? Nós vamos ter um mês, praticamente, só de campanha política. E aí, é até interessante a gente falar isso, porque a gente teria, provavelmente, certas limitações quando começar o tempo, o período eleitoral. A gente não, talvez, seja o caso de começar a discutir antes, que aí a gente não tem a justiça eleitoral no nosso pé, né? Mas essas questões, assim, essas medidas impopulares, né? Do Michel Temer, eu acho que elas são bastante ameaçadoras. Bastante ameaçadoras. Porque quando a gente fala de sistemas que nem o SUS, a consolidação do SUS, né? Ah, tem as dificuldades, encontra-se dificuldades, mas nós somos um dos poucos países que tem um sistema tão bem estruturado, tão bem elaborado como o Brasil. E que atende a quem dele necessitar e bater a sua porta. A questão é, a estrutura existe, o planejamento foi feito, mas o funcionamento, né? A operacionalização deste sistema. Em muitos casos. Que independe do sistema ou da proposta em si, mas depende, sim, dos seus gestores, né? E dos investimentos que são dirigidos para a operacionalização dos serviços, dos equipamentos de saúde. Então, estamos a falar sobre gestão. Professor Lissandro, como o senhor vê essa situação? É, eu acredito que aí nós entramos num cenário de que nós temos que ter uma transformação, talvez um pouquinho mais radical, né? Talvez até uma inovação de ruptura, né? Sairmos do modelo atual que nós temos e criarmos um modelo novo. Totalmente novo. Porque se nós vamos perceber isso, qual é a grande carência hoje da área da saúde? Profissionais. A gente tem hoje um cenário próprio local, que a gente percebe isso, né? Mas, de uma forma geral, o SUS, ele sofre muito com a carência de profissionais para atuarem. Porque o resto não é tão complexo assim. Vamos lá, medicamentos. Medicamentos, aí nós implantamos a questão dos medicamentos genéricos que reduziu consideravelmente o custo. Farmácia popular. Farmácia popular, projetos que já funcionam. Mas a mão de obra, aquela que tem que prestar o atendimento, tem que ir lá e dar o diagnóstico correto, essa a gente tem uma carência. Eu não sei, há muito tempo eu penso assim que nós temos que ter um certo retorno. A gente fala muito em educação pública gratuita, né? Então, nós formamos aí diversas classes profissionais que, infelizmente, eu não consigo perceber um certo retorno deles para a sociedade, de uma forma efetiva. Então, por que não fazer algo diferente nisso, né? O envolvimento maior dessas pessoas que recebem a sua educação, vamos dizer assim, de forma pública, para o sistema público também? Por um período X, né? Como se fosse um estágio obrigatório lá de dois, três anos, que o mínimo... Após se formar? Após se formar. Mas eu não sei, professor, eu acho que é uma ideia que a gente pode discutir um pouco mais, porque, na verdade, quando ele acessa a escola, a universidade pública, né? A escola pública em geral, à medida que ele está pagando seus impostos, ele está pagando pela sua formação, né? Então, essa questão de dar um retorno para a sociedade, não sei se seria bem isso, assim... É que, desde que nós vamos na parte da administração, da gestão, nós vamos ver que hoje o que nós pagamos de impostos não mantém a máquina pública mais. Nós temos aí classes que tiveram... incharam demais, né? A gente tem aí, em todos os cenários, algumas classes que estão tão inchadas que o que nós contribuímos hoje não cobre todos esses custos, que é o déficit hoje que nós temos aí, Estado, Município e Federação, que não conseguem pagar os seus funcionários em dia. Por quê? Porque nós não conseguimos contribuir o suficiente para o valor em que eles recebem ou para o custo que é manter uma infraestrutura dessa. Ou nós vamos ter que aumentar muito a tributação... Ou gerar mais empregos. Ou gerar mais emprego. Mas de que forma nós vamos gerar mais emprego se nós não temos um momento econômico favorável? É, mas daí como é que a gente vai pagar mais tributos se a gente não tem de onde tirar? É uma equação que só a economia resolve. É que, não, eu só estou aqui espreitando, assim. Tem várias polêmicas aqui. Uma eu já me meti uma vez nos médicos aqui com a Larissa. Então o gasto escaldado tem medo de água fria. Fiquei meio quietinho na minha aqui, né? Mas tudo começou com o SUS, né? Que eu acho que o SUS é uma coisa muito atacada, né? Claro, é um programa de uma amplitude... Continental. No mundo inteiro eu não sei se tem um programa com abrangência tipo o SUS. Obviamente que ele tem falhas, né? Mas eu acho que imagina se não tivesse o SUS, né? Para as classes de baixa renda que necessitam disso. E a gente sabe que o SUS faz exames até de, às vezes, alta complexidade. Aliás... Não encontra no privado, né? Aliás, existe... Exatamente. Essa questão dos planos de saúde em relação ao SUS nunca foi corrigida isso. Quer dizer, tem uma legislação, mas não é cumprida. Porque o plano de saúde não paga aquele exame, né? Sobretudo na área de oncologia, que são exames muito caros. E o que acontece? Exatamente, complexos. Complexos, que as pessoas não têm... O plano não paga, as pessoas não têm condição. Aí vai para onde? Vai para o SUS. E o SUS paga. Assume, né? Quer dizer, é um custo... Tem esse custo humano, né? Porque a gente vê aí a todo momento... Por exemplo, essa semana, a passada, várias UPAs aqui no Estado, umas 20 mais ou menos, que tem todos os equipamentos para funcionar e falta o quê? Planejamento. E médicos e aquilo que o... Operadores. E tudo mais, né? Falta o chamado capital humano, né? Tem o capital físico, mas não tem o capital humano. Então, tudo isso é verdadeiro, né? Mas eu acho que no final das contas, eu acho que tem que dar graças a Deus que existe o SUS, né? Bom, estamos nos encaminhando aí para o final do programa de hoje. Temos dois minutos, segundo o Vicente me informa aqui no estúdio. E eu gostaria que vocês se posicionassem, né? Em relação ao encerramento, ideias finais. Vou iniciar, né? Sempre eu inicio o encerramento, né? Acabei olhando para o professor Lissandro e joguei para ele. Vou ficar nessa nossa estrutura formal aqui e informal. Mas, dos nossos temas de hoje, eu acho que o mais relevante de todos é a questão das Olimpíadas e da passagem da tocha aqui, que eu acho que foi algo que trouxe uma percepção diferente de todo o evento em si, não é? É indiferente das questões negativas que eu tenho a respeito do custo, de todo o processo associado, mas foi algo extremamente importante, talvez, não é? Talvez um sentimento mais de orgulho do que vai acontecer por aí. As questões de Brasília, é difícil de dar um encaminhamento, não é? Porque a cada dia surge uma informação nova. A nuvem se desloca. Ah, os movimentos políticos, e isso aí nós vamos estar trabalhando diretamente. E a questão do que eu acho que nós temos que trazer também à discussão aqui é a questão municipal, não é? Acho que isso aí, os próximos programas nós vamos ter que nos debruçar a esse tema. Contando com esse tempo anterior aí que o professor fala, né? Antes de... É, não, isso é uma coisa que eu lembrei agora, né? Que é uma coisa que a gente já passou em outros tempos aí. E quando chega nesse período, a gente tem que... Aí tem parâmetros para a gente poder falar que fica muito pior. Então, acho que a questão é a gente se informar, ver o que está acontecendo aí nos bastidores da cidade, as coligações, coisas tenebrosas que estão acontecendo por aí, para a gente poder falar. Claro que a gente acaba se expondo um pouco mais, mas eu acho que é importante a gente também falar na questão local aqui. E o resto é a tocha que passou por aqui, acho que foi uma coisa inusitada. Então, eu escolheria... Você viu a tocha? Eu vi a tocha, entendeu? Agora eu posso morrer descansado. Mas não foi na hora que ela pagou. Não, aqui... Não, só falta dizer que fui eu que apalhei a tocha. Eu tenho muita culpa, mas essa é a minha zima. Essa é a minha zima. Ai, Larissa, vamos lá. Vamos encerrar. Bom, então, com tocha ou sem tocha, eu acho que o nosso foco ainda continua sendo o Brasil e as suas repercussões. Acho que a Dilma ficou, talvez, devendo para nós, talvez quiséssemos escutá-la, mas acredito que possa ter sido uma estratégia. Então, vamos aguardar os próximos encaminhamentos para quem sabe futuramente ela venha falar para a população. Vai saber, né? Até o próximo programa, de repente, a gente já tem, inclusive, um posicionamento, né? Vamos acompanhando. Então, obrigada a você aí de casa que nos acompanhou pela net ou pela internet. Agradeço também a nossa bancada aqui, os nossos debatedores sempre com a gente. E você participa também pelo e-mail. Você pode mandar sua sugestão de debate, né? Seu tema aí, preferido, para que, de repente, a gente possa trazer aqui para a mesa. tvunifra.br Nós nos encontramos, então, na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri